Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre coordenadas do ponto médio. Se você não assistiu nenhuma videoaula sobre geometria analítica, vá lá na nossa videoaula, que vai ter uma playlist especial para você, certo? Mas, professor, aqui, sem enrolação, como é que a gente acha as coordenadas de um ponto médio? Primeiramente, o ponto médio, vamos entender o que é o ponto médio. E outra coisa, se você não sabe nada sobre plano cartesiano, dá uma olhadinha aqui nessa videoaula sobre o plano cartesiano, depois volta. Bom, o que é o ponto médio? Está aqui o ponto A e o ponto B. E quem é o ponto médio? É o ponto M. Ele está bem aqui no meio, entre o A e o B. Ele está bem aqui na metade da distância, tudo bem? Então, AM é igual a BM, tudo bem? Então, esse segmento de reta BM é igual a MA ou AM, certo? Tanto faz. Bom, e aí? O que é achar as coordenadas do ponto médio? É achar o X do ponto médio, está vendo? E o Y do ponto médio, tudo bem? E como é que a gente acha isso, professor? Assim, como é que a gente acha o X do ponto médio? Você soma o quê? O ponto médio de A e B. Você soma o X de A mais o X de B e divide por 2. X de A mais X do ponto B e divide por 2. E o Y do ponto médio? Você pega Y de A mais Y de B e divide por 2. E acabou a questão. Bem facinho, não é, pessoal? Bom, então, vamos fazer essa questão aqui? Aqui, vamos chamar de 1. 1, então, aqui é o quê? 2, e aqui é o quê? 3, seria 3, né? Aqui, 4 e 5. Vamos ver se vai dar 3 mesmo? Porque dessa forma aqui a gente já estaria o quê? Descobrindo que o XM, o X do ponto médio é 3. Mas vamos supor que a gente não sabe, certo? Vamos ver se vai dar 3 mesmo. E aqui o Y? Aqui é 1, está vendo? 1, 2, que é 1, 2. Aqui seria quem? 3, e aqui seria 4, está vendo? Então, o Y também daria 3, coincidentemente. Será que vai dar isso mesmo, pessoal? Vamos fazer o teste? Vamos ver se essa fórmula acerta isso mesmo? Então, vamos lá. Ponto médio é igual ao quê? Primeiro, vamos achar o X. XA mais XB. Então, XA, X do ponto A é 1. E o X do ponto B é quanto? 5. Então, 1 mais 5, tudo isso sobre 2. Aí, vírgula, agora o Y. O YA mais YB. O YA é quanto? 2. E o YB? 4. Então, 2 mais 4, tudo isso sobre 2. Tudo bem, pessoal? E agora é só a continha básica, não é, pessoal? Dá para achar aqui rapidinho o ponto médio. Vou fazer direto. 1 mais 5 dá quanto? 1 mais 5 é 6. Aí, você faz 1 mais 5, 6. E divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aí, vírgula. E aqui, 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2 dá 3 também. Então, o ponto médio é quanto? 3 e 3. 3 no X e 3 no Y. Tudo bem, pessoal? Ah, professor, eu já sabia olhando para o gráfico. Pessoal, nesse gráfico aqui, eu botei os tracinhos aqui e dava para a gente ir contando. Tudo bem? Mas, às vezes, só tem aqui o 1 e o 5. E não tem essas subdivisões aqui, como não teria aqui também. Certo? Aqui foi mais para a gente ver que realmente o ponto médio aqui é 3. No X, a coordenada X do ponto médio é 3. E a coordenada Y do ponto médio é 3 também. Certo? E a gente conseguiu tanto ver pelo gráfico como pela fórmula. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha entendido. Até uma próxima videoaula. Obrigado. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado.